Eu sou Gildo Magalhães, dirijo o Centro de História da Ciência, e é um prazer estar de volta às nossas conferências mensais, embora esta conferência tivesse sido programada para março, então estamos com um pequeno atraso, mas claro que foi por causa da Covid que atrapalhou todos os nossos planos, porém vamos agora ter regularmente, pelo menos uma vez por mês, esta série de conversas sobre a história e a filosofia da ciência, da técnica e da saúde. E nós estamos, então, bastante contentes por trazer a palestra prometida para março da professora Lília Auxueira Pereira Martins. A professora é graduada em História Natural pela PUC do Paraná e se tornou mestre doutora em Ciências Biológicas na área de Genética pela Unicamp, com um doutorado sanduíche no Departamento de História e Filosofia da Ciência de Cambridge. Fez o pós-doutorado no Grupo de História e Teoria da Ciência da Unicamp e durante muitos anos foi professora do Programa de História da Ciência da PUC de São Paulo. Atualmente ela é professora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP e também tem o seu grupo de História e Teoria da Biologia. Ela é também bastante especializada em ensino de ciência, ela colabora, inclusive, também nessa área com o grupo da USP e também tem a tarefa de editar a revista de Filosofia e História da Biologia. E, por último, mas isso faço questão de frisar, a professora Lília é uma atuante membro do Centro de História da Ciência que tem este grupo de pesquisa no Instituto de Estudos Avançados. Gostaria de mostrar, dentre a vasta publicação da professora Lília, esse livro que se chama A Teoria da Progressão dos Animais, de Lamarck. Isto porque, apesar dos mal entendidos que cercam a apresentação de Lamarck já aos alunos, desde o fundamental, ensino médio e mesmo na universidade, ela tem sido um expoente na busca das ideias de Lamarck e na correção de tantas informações erradas que são divulgadas e nisso que presta um grande serviço para a história da ciência. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a professora Lília, de dizer que os espectadores que estão nos vendo pelo site devem guardar as suas perguntas para o final e devem usar o e-mail E para aqueles que ainda não sabem como seguir, nós estamos ao vivo no site do IA, que é www.ia.usp.br e, com isso, então, tenho o prazer de passar a palavra para a professora Lília. Bom dia, professor Gildo, bom dia a todos, a Cláudia, o Sérgio e a todos que estão nos escutando. Eu agradeço muito o convite do professor Gildo de apresentar essa palestra e, então, vamos à palestra, né? Eu vou colocar aqui e acho muito importante todas as atividades muito importantes que estão sendo desenvolvidas pelo Centro de História da Ciência, né? ao qual eu tenho o prazer agora de alguns anos, há alguns anos de fazer parte. Então, eu vou colocar a apresentação agora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições do Lamarck e o contexto em que ele apresentou as ideias dele sobre a modificação das espécies. Então, a gente pode falar atualmente, né? Que o Lamarck propôs uma teoria de evolução orgânica ou evolução biológica. Só que, na época dele, ele não se referia à teoria dele com essa denominação. Porque evolução, na época do Lamarck, queria dizer o desenvolvimento do indivíduo desde o ovo até a fase adulta, o que a gente entende atualmente por ontogênese. Então, ele utilizava outros termos para se referir à teoria dele. Ele também não utilizava transformismo e alguns termos que são usados, principalmente pelos historiadores da ciência na França. E, por causa disso, quando eu me refiro à teoria do Lamarck, nos meus estudos, eu utilizo um termo que ele utilizava, que era progressão. Ele falava em progresso, progressão. E há alguns historiadores da ciência que utilizam também outros termos. Por exemplo, a ciência dos corpos vivos. Por exemplo, o Rode, que é um historiador da ciência, prefere usar assim. Então, nem sempre o Lamarck acreditou que as espécies se modificavam ao longo do tempo. Foi só a partir de 1800 que ele passou a publicar uma série de obras em que ele defendia, então, a transmutação das espécies. Vamos falar um pouquinho sobre qual era o contexto em que o Lamarck apresentou as ideias dele. Bem, a concepção de ciência que era mais aceita na época era o empirismo. Havia duas formas, isso na França, né? Havia duas formas de empirismo. Então, a gente tinha um empirismo mais amplo, como defendia o Kondiak, que era um seguidor do Newton e do Locke na França, e o empirismo mais restrito dos ideólogos, como Cabani, Desti-de-Tracy e outros. E o Lamarck, ele era, o empirismo do Kondiak defendia que a ciência devia se basear em fatos, né? obtidos pela observação e que podia, e experimentos, né? E podia ter hipóteses desde que ficasse claro que eram hipóteses. Mas, para os ideólogos, eles eram muito mais radicais e eles não admitiam nem o uso de hipóteses. E o Lamarck era, então, seguidor mais do Kondiak, que ele se dirige com respeito ao Kondiak nas obras dele e diz como que deveria ser a pesquisa científica nos moldes, então, do Kondiak. Por outro lado, na França também circulavam algumas ideias de uma corrente filosófica que foi a Naturphilosophie. Ela estava principalmente relacionada ao romantismo alemão. E havia algumas pessoas que seguiam isso também. Mas a visão dominante era o empirismo mesmo. E as ideias da química, na época do Lamarck, a química que era aceita era a química dos quatro elementos. Os quatro elementos do pré-socrático em pé do que mesmo, né? Que eram água, fogo, terra e ar. E eles consideravam que eram elementos e não compostos, né? E o Lamarck adotava essa química e, para ele, o elemento mais importante era o fogo. E ele vai usar o fogo para explicar vários fenômenos orgânicos e também dentro da teoria dele sobre a transmutação dos animais. Nessa época, ocorreu também a proposta de uma química diferente, que foi a química do Lavoisier. E o Lamarck, ele se deu o trabalho de escrever um livro que foi, em francês, a refutação da teoria pneumática, em que ele se dedicou a explicar por que ele não podia aceitar a química do Lavoisier. Ao mesmo tempo, havia discussões sobre a origem e desenvolvimento dos seres vivos. E, então, conviviam as concepções fixistas, que acreditavam que as espécies não se modificavam ao longo do tempo, né? E as concepções evolucionistas. Mas a versão oficial era a versão que admitia que as espécies eram fixas, como defendia o Jorge Quivier. Em termos políticos, o Lamarck passou por vários regimes diferentes. A monarquia do Luís XVI, a Revolução Francesa, os desdopramentos da Revolução Francesa, e, inclusive, o período napoleônico, do Napoleão e o Monaparte. Então, nessa apresentação, a gente vai discutir um pouquinho como que o Lamarck mudou de ideia em relação à questão das espécies, quais foram, assim, os principais aspectos da teoria evolutiva dele, e algumas alternativas na época de outras teorias, que muitas vezes são consideradas por alguns autores ou pessoas que viveram na época do Lamarck um pouco depois, como sendo teorias alternativas a dele, como que a teoria do Lamarck foi recebida, e, no final, a gente vai fazer algumas considerações a respeito do assunto. Logo em seguida da Revolução Francesa, ocorreu, então, uma reestruturação das instituições, das antigas instituições, inclusive relacionadas à ciência, às científicas, né? E aí, em 1793, a Academia de Ciências de Paris foi fechada. Lamarck, até então, ele era, ele tinha uma posição respeitada, e os trabalhos dele eram principalmente na parte de botânica. Ele havia escrito, então, uma obra, a Flora Francesa, está escrito aqui em francês arcaico, e essa obra, ela estava escrita, então, em francês e não em latim, como era usual, e apresentava um sistema de classificação bem mais simples, então, ela teve uma boa recepção. E ele havia publicado também vários verbetes para os dicionários científicos da época sobre botânica, como, por exemplo, para o dicionário de História Natural de Deterville, ou para a enciclopedia Metodica. E ele ocupou as posições de correspondente do Jardim do Rei, então, ele viajou bastante com o filho do Bifon por vários países, coletando vários materiais para o museu, e ele tinha um cargo importante, que era botânico do Jardim do Rei. Então, ele tinha um prestígio, tinha uma boa relação com o Bifon, mas, com essa questão da Revolução Francesa e a reestruturação dessas instituições, o Lamarck não foi nomeado para atuar na área de botânica, como ele estava atuando até então, mas ele foi encarregado de trabalhar com os chamados insetos, vermes e animais microscópicos. esses eram os nossos antigos invertebrados, tá? E, ele devia, então, organizar as coleções do museu, que tinham formas fósseis e atuais, e dar um curso de zoologia para os alunos anual. E qual que era, nessa época, então, esses animais, eles eram, embora em relação, era aceita ainda a antiga classificação dos animais, de animais com sangue e sem sangue, né, que vinha desde Aristóteles, e o Linneu, inclusive, aceitava, e foi o Lamarck que fez essa divisão, né, em animais vertebrados e invertebrados, e organizou esse grupo desses animais chamados inferiores, aí, então, foi uma das contribuições dele. Então, aqui está, então, uma foto, né, do Museu de História Natural de Paris, ele tem, para aqueles que não conhecem, ele tem uma estátua na entrada do Museu do Bifon e na saída tem uma estátua do Lamarck, e no final da apresentação eu vou mostrar um pouco dessa estátua. Aí, a gente pode pensar o seguinte, o que que levou o Lamarck a mudar de ideia em relação às espécies? A gente tem um dos estudos mais, mais sérios, que foi o estudo do Burkhardt e ele atribui a mudança de ideia do Lamarck, já que antes ele acreditava que as espécies eram fixas, que a vida não poderia ser explicada dentro dos mesmos fenômenos que explicavam a matéria, né, e depois ele muda, né, e passa a admitir que a vida era um fenômeno natural, físico, natural, no sentido, e que podia ser explicado dentro dos mesmos fenômenos da matéria. Então, o Burkhardt atribui a mudança de posição do Lamarck ao contato que ele teve com essas atividades no museu, né, de classificar essas espécies de conchas, eles tinham bastante conchas, né, fósseis e conchas atuais, e que ele teria visto que não haveria extinção, como em alguns casos como se pensava, mas que as espécies podiam ter se modificado. Por outro lado, quando ele foi fazer, trabalhar com esses animais inferiores, os mais simples, né, deles, ele viu que eles eram tão rudimentares que eles estavam muito próximos do inorgânico e poderiam ser explicados por geração espontânea. Por outro lado, em relação a esses animais mais simples, havia uma quase continuidade em relação a gêneros e espécies. E também os estudos geológicos do Lamarck, que levaram, que tinham levado o Lamarck a acreditar que as transformações na crosta terrestre eram lentas, graduais, uma visão, então, uniformitarista da natureza e que podia ter catástrofes locais, né, tipo terremotos, vulcanismo, etc., que era o que se observava, mas não as grandes revoluções, como admitia o Kivie, que destruíam tudo. E no caso desses moluscos aí, que as conchas fósseis, né, que tinham as conchas fósseis que tinham restado, não haveria extinção, mas a modificação dessas espécies. ao contrário dos animais, dos quadrúpedes, em relação aos animais chamados superiores, antes, aos vertebrados, que o Kivie, com as quais o Kivie trabalhava. Então, antes de 1800, o Lamarck acreditava que as espécies eram fixas e publicou uma série de obras, não só de botânica, né, mas também de química e como essas que eu estou mostrando aqui. Sobre meteorologia, também, ele publicava os artigos verbetes, né, para os dicionários científicos da época, era isso, então, eram estudos de história natural, né, lembrando que nessa época eram considerados os três reinos da natureza, né, o animal, vegetal e mineral, e os naturalistas, eles trabalhavam com todos eles. Aí, quando o Lamarck passa a ser, depois que ele muda de ideia em relação à questão das espécies, ele vai publicar uma série de obras em que ele vai apresentando a teoria dele e vai, digamos assim, organizando melhor, conferindo uma maior elegância para a teoria dele. E se nós quisermos conhecer as ideias dele, a gente tem que conhecer essas obras, mas, principalmente, saber como que ele apresentava a teoria dele na versão final, nas versões finais, né, e ele chamava o que ele tinha proposto de teoria. Então, eu estou chamando de teoria, o que o Lamarck chamou de teoria. Então, onde estão essas ideias sobre a modificação das espécies, né? Elas estão nos discursos de abertura, que ele dava o curso de zoologia para os alunos, lá, no Museu de História Natural. Esse tratado aqui de invertebrados, que é o Sistema Me Desanimou San Vertebr, que é um trabalho tratado menorzinho, que depois ele ampliou para um tratado bem amplo, com sete volumes, que eu já vou mostrar mais lá para frente. Aí, essas Recherches e Organização de Coivivã, que é uma versão que depois foi ampliada na Filosofisiologia, que em dois volumes, que é a obra mais conhecida do Lamarck, a Hidrogeologia, que é uma obra que ele vai tratar de apresentar a teoria da terra dele, a gente tem Filosofisiologique, a História Natural Desanimou San Vertebr, e a última obra dele, nessa História Natural Desanimou San Vertebr, ele apresenta no volume 1 a teoria dele. E essa última obra, o Sistema Analytique, é uma obra de síntese dele. Então, se a gente quiser conhecer as ideias finais do Lamarck, a gente tem que ir na História Natural Real e no Sistema Analytique. Mas as pessoas ficam em geral, quem vai estudar, alguns que estudam, inclusive o próprio Maíra, ficam na Filosofisiologique. Então, a gente vai ver que, por exemplo, na Filosofisiologique, ele apresenta só duas leis. E na História Natural de Helle, ele tem quatro, sobre a transformação das espécies. Então, o que eu vou apresentar aqui é uma visão bem geral da teoria do Lamarck. Ela não está colocada nessa ordem, ela está esparsa nessas obras dele. E é importante dizer que o Lamarck queria fazer uma teoria muito abrangente, que envolvesse a química, que envolvesse toda a parte dos seres vivos, a parte das ciências da Terra e que ele lida também com o homem, inclusive com o aparecimento das faculdades superiores do homem, como memória, atenção, etc. Mas eu me concentrei mais na teoria sobre os animais. Então, o Lamarck era deísta, ou seja, ele não, ele não, acreditava em Deus, vamos dizer assim, é um supremo autor, mas ele colocava Deus fora do processo natural. Então, para o Lamarck, o supremo autor criou a natureza. O que era a natureza para o Lamarck? Não a natureza, como nós entendemos muitas vezes, mas era um conjunto de objetos metafísicos constituídos por lei e movimento. E essa natureza, ela deu origem a todos os seres vivos e começou pelos mais simples. Nem sempre havia seres vivos na superfície da Terra, mas eles foram, houve um momento, a partir de um determinado momento que eles apareceram, e sempre esses seres vivos mais simples estão sendo produzidos, de acordo com o Lamarck. e, então, não houve necessidade de criar nenhum germe ou espírito primitivo, já que a vida é um fenômeno essencialmente físico, no sentido natural. A physis, então, a natureza. Para o Lamarck, ele defendia a existência de forças opostas na natureza. Então, havia, essa ideia de forças opostas na natureza, ela aparece na naturefilosofia. Então, havia uma tendência para o aumento de complexidade, tá? E é interessante que, que essa tendência para o aumento de complexidade, depois eu fui estudar sobre as obras do Lamarck, outras obras em que ele ainda não apresentava a teoria dele sobre a modificação das espécies, a transmutação das espécies, e na parte de química dele, ele acreditava que essa tendência se aplicava para as reações químicas. Então, havia uma tendência para tornar essas reações cada vez mais complexas. E, e essa tendência se aplicava, então, à questão dos grandes grupos taxonômicos, os grandes grupos de animais. Então, haveria uma tendência para aumentar a complexidade desses grupos em relação aos órgãos essenciais, aos aparelhos, aos sistemas, né, e essa mesma tendência para o aumento de complexidade, ela explicava, então, o desenvolvimento do indivíduo, né, desde o ovo até a fase adulta. Nessa, aí, ao mesmo tempo, aí, eu, me deixou curiosa uma coisa, assim, durante os meus estudos, da minha pesquisa de anos, né, por que que essa tendência, então, se existia essa tendência para o aumento de complexidade, por que em relação ao desenvolvimento do indivíduo, desde o ovo até a fase adulta, vamos dizer, e por que que o indivíduo passava por fases, né, então, digamos assim, infância, juventude, velhice e morte, né, aí, eu encontrei essa resposta nas obras de química, do que ele tratou da química, porque, para o Lamarck, essas reações, elas eram cada vez mais complexas, mas, ao mesmo tempo que elas iam se tornando complexas, elas iam sendo enfraquecidas, então, eu achei interessante. E a outra coisa era a ação modificadora do meio, então, ao mesmo tempo que existia essa tendência para aumento de complexidade, existia uma força oposta para modificar isso, e essa ação modificadora, ela fazia com que, em relação a esses grandes grupos, houvesse alguns desvios, que, em relação, por exemplo, vamos dizer assim, um exemplo aqui mais concreto, por exemplo, no grupo em que as topeiras se encontram, e elas têm os olhos muito precários, os órgãos da visão, né, então, elas deveriam ter os olhos melhores, vamos dizer, só que, para o Lamarck, devido a algumas circunstâncias, algumas raças, que ele chamava de raças de topeira, elas foram obrigadas a se enfiar na Terra, e durante muitas gerações, elas foram, os olhos delas foram piorando, os órgãos da visão, até que ficaram no estado em que elas se encontram, então, se elas continuarem procedendo assim, a tendência é continuar com essa condição, então, essa ação modificadora, que seria a ação do meio, ela podia modificar esse plano, né, até certo ponto. E a parte, das partes mais, assim, que o Lamarck foi mais cuidadoso, procurando oferecer uma fundamentação empírica, dentro da concepção de ciência que ele defendia, é a parte da escala dos animais. Então, ele dividiu, então, esses animais em sem vértebras e com vértebras, né, e organizou todos esses animais aqui, que seriam os nossos invertebrados, os infusórios, ele tem algumas denominações diferentes das nossas atuais, seriam, por exemplo, os protozoários, bactérias, alguns, e aí vem pólipos, radiados, vermes, insetos, ele separou insetos de aracnídeos, que eram um grupo só, ele introduziu a classe dos crustáceos, então, ele, e aqui estão os grupos dos animais com vértebras, que seriam os nossos vertebrados, e ele documentou, tanto nas recherches, sua organização de Corvivant, na filosofia zoologique, ele documentou cuidadosamente em relação a esses grandes grupos, que havia, considerando, por exemplo, dos mais simples para os mais complexos, um aumento de complexidade, né, em relação a esses órgãos, aparelhos e sistemas, ou se considerasse, se ser considerasse na ordem inversa, né, do mais complexo para o mais simples, uma, uma diminuição, um decréscimo, né, nesse aumento de complexidade em relação a esses grandes grupos. E aí, ele é bem cuidadoso porque ele diz que, como que eles foram produzidos, né, começando desses mais simples, né, na hora que ele vai tratar dessa parte, que isso foi provavelmente o que aconteceu, porque foi um processo que não foi observado pelo homem, né. como que ele vai defender a origem dos primeiros seres vivos? Ele vai dizer que eles se originaram por geração espontânea. Aí, ele vai dizer que isso aconteceu na água ou em lugares úmidos, e ele vai utilizar as duas forças que eram conhecidas na época, forças de atração e forças de repulsão. Forças de atração como uma atração universal do Newton e forças de repulsão calórico e eletricidade. E aí, ele vai dizer que nesses lugares úmidos onde houvesse água, por forças de atração, as moléculas se uniriam, mas ao mesmo tempo haveria essas forças de repulsão e haveria fluidos sutis, que seriam formas modificadas do fogo, né, na teoria dele, que circulavam no interior do corpo desses animais mais simples, que seriam os gelatinosos, e isso, quanto mais rápido esses fluidos circulassem, iriam abrindo patos, canais, formando órgãos, enfim, e alguns subiriam para um, se modificariam para um grupo superior, seria assim como se fosse uma escada rolante. É meio esquisito para a gente, mas isso estava acontecendo sempre. A partir de um dado momento na história da Terra aconteceu o aparecimento desses seres vivos e continuava até hoje. sempre esses mais simples estavam sendo gerados por geração espontânea. E como que o Lamarck explica isso? Ele, observar, depois eu vou, vou falar aqui, melhor, que eu vou mostrar um slide. Primeiro, o Lamarck, ele não, para o Lamarck não havia uma separação, não havia uma, a origem do grupo dos animais e dos vegetais era totalmente separada, eles eram ramos separados. Na época, um pouco antes também, havia autores que consideravam que eles estavam misturados e falavam dos animais planta, que eram zoófitos e tal, para o Lamarck isso não existia. então haveria um, os animais viriam de um ancestral e os, não ancestral, de um início que seria um infusório, né, um produto, e primeiro ele dizia, e os vegetais a partir de um, de um tipo de um fungo que ele chamou de mucorviricidenses. Mas, depois teve, houve discussões sobre os planos de organização dos animais, então, ele, ele atribuiu duas origens aos animais, tá, uma seria pelos infusórios e a outra teria um ancestral aqui que ele não coloca, aqui do lado direito, mas viria dos vermes. E aí, então, ele diz, é, provavelmente foi assim que aconteceu, porque o homem também não observou esse processo. E aí, a questão da geração espontânea. ele observava que esses organismos muito simples, né, que, esse é um desenho dele, assim que ele via no microscópio da época, que eles desapareciam durante a estação fria, né, no inverno, e reapareciam durante o verão. Quando ele observava, ele não via internamente nenhum órgão, nenhuma parte, assim, não via esses, esses, esses animais formando brotos ou alguma coisa tipo uma conjugação em bactérias que se aproximando, qualquer coisa desse tipo. então, ele concluiu que eles tinham sido gerados espontaneamente, mas ele coloca provavelmente. O Lamarck foi criticado bastante por não ter oferecido uma fundamentação empírica para vários aspectos da teoria dele, mas se a gente considerar alguns princípios metafísicos que nortearam o trabalho dele, mas que ele não explicita, talvez alguns pontos não precisassem dessa fundamentação, mas dentro da visão de ciência que era aceita, admitida, que era o empirismo, isso seria criticado de todo jeito, né, porque se você admite que a vida é um fenômeno físico e todas essas questões, a única possibilidade da origem sem uma intervenção de outro tipo seria a geração espontânea, né. Bom, então, o que que o Lamarck fez? Ele observou uma série de fatos, lembrando que o Lamarck, em alguns casos, ele não teve esse contato direto, por exemplo, o Darren, ele pôde observar a biodiversidade, etc., o Lamarck, em alguns casos, ele observava o estado que o animal estava, aquela espécie estava, e daí ele dava uma explicação, né, então, vendo uma certa regularidade nos fatos, né, ele procurou explicar esses fatos e que aparecem nessas quatro leis, que estão nas duas últimas obras dele. primeira lei, ela dizia respeito justamente a essa tendência, né, pro aumento de complexidade que existe na natureza, que se aplica tanto ao desenvolvimento do indivíduo, que a gente chamaria de autogênese, como a questão das espécies, tá, então, essa era a primeira lei. A segunda lei, ele vai explicar como que aparecem órgãos ou partes, e aí, nós atualmente podemos até considerar essa explicação meio estranha, né, mas autores como Cleland, por exemplo, consideram que essa explicação, ela era plausível para a época. Então, a segunda lei, ela vai dizer que, então, a produção de um novo órgão e um corpo resulta de uma necessidade que continue a se fazer sentir e de um novo movimento que essa necessidade faz surgir e manter. Então, ele dá aqui o exemplo do aparecimento das antenas do caracol. Então, ele explica que algumas raças, que ele chama de raças de caracol, por alguma razão, elas tiveram a necessidade de apalpar a terra com a cabeça. E daí, no decorrer de muitas gerações, os fluidos do corpo do animal foram naquela direção e foram aparecendo essas antenas. E que se esses animais, se essa situação se mantiver, então, eles vão continuar assim. Se essa situação mudar, eles não tiverem mais a necessidade, essa necessidade, no decorrer de muito tempo, e essas antenas podem ir se atrofiando ou mesmo desaparecer. Que aí será a terceira lei que o Darwin chamava de uso e desuso, mas o Lamarck falava do emprego, falta de emprego de órgãos ou partes. E é interessante que o Lamarck dá, nesse caso aqui, do que a gente chamaria de uso e desuso, uma série de exemplos. E alguns desses exemplos eles são bem escolhidos, e outros não. Esses que não são bem escolhidos, não foram bem escolhidos, eles abriram espaço para os críticos do Lamarck, eles eram críticos, eles nunca escreviam isso nos trabalhos direto, mas tem, existem manuscritos e Museu de História Natural de Paris que foram guardados, que mostram as brincadeiras que o Kiviei e os discípulos dele faziam em cima dessa situação. Então, por exemplo, quando ele vai explicar o uso, o uso, por exemplo, de algumas partes, a situação de algumas partes do corpo de alguns animais ou órgãos em relação ao uso, ele dá exemplos, por exemplo, esses, ele vai explicar o seguinte, de algumas aves que tinham assim, as garrinhas curvadas, curvadas, porque elas tinham o hábito de ficar presas, empolheradas, nos galhos, enfim, e daí no decorrer de muitas gerações por elas fazerem isso, a forma dessa parte delas ficou desse jeito. E, por exemplo, mas aí ele tem alguns exemplos que ele vai explicar as pernas longas, os membros inferiores longos em algumas aves aquáticas, e ele vai dizer que era para fugir da água e que elas foram se esticando, os fluidos foram indo, e aí é muito estranho, porque um animal aquático iria, né, não querer se aproximar da água, então isso, esse tipo de exemplo, ele foi, ele foi bastante criticado, né, os do desuso são um pouco melhores do que o uso, por exemplo, ele vai explicar as topeiras, né, que aí, como eu já comentei, pelo hábito de se enterrarem na terra, né, e durante muitas gerações, os olhos foram ficando piores e ficaram nesse estado, aí tem esse proteus anguinos, por exemplo, que é também um outro animal que também tem os olhos assim, os órgãos da visão bem rudimentares, devido também a viver na escuridão durante bastante tempo, aí ele vai dar o exemplo, ele dá também o exemplo da girafa, né, que aparece na filosofia zoologique, que é, que é girafa, ele dá até o nome científico, ele usava a nomenclatura alieniana, camelo pardales, então ela vivia em regiões que tinham vegetação mais rasteira, enfim, e ela se alimentava do que estava mais próximo ao solo, então ela tinha pescoço mais curto, né, mas ocorreram mudanças, né, na vegetação, no clima, enfim, e ela foi obrigada a esticar o pescoço para poder se alimentar, e aí apareceram arbustos e uma vegetação com, que ela tinha que, e daí a explicação dele é que para atingir essas, para atender uma necessidade fisiológica, é interessante dizer isso, que o Lamarck em francês usa o termo bezoin, né, no sentido de uma necessidade fisiológica, e ele foi traduzido para o inglês, pelo Wallace, por exemplo, por desire, que é desejo, e aí teve essa interpretação que houve na época do Lamarck também, que os animais desejando, se tinham vontade, por exemplo, eles mudavam parte do corpo deles, e não era isso, né, e aí, enfim, a quarta lei, gente, é a lei que ele passa menos por ela, que ele dedica menos espaço, que é a questão da herança de caracteres adquiridos, mas é importante mencionar que o Lamarck vai colocar algumas limitações para isso, ele vai dizer que esses caracteres que foram adquiridos durante a vida, eles podem passar para os descendentes, depois de colocar essa parte que está aqui entre aspas, ele vai explicar mais, que eles tinham que ser comuns aos ambos os progenitores, mas que nem sempre eles eram transmitidos para os descendentes, e ele escreve claramente que ele não aceitava herança de mutilações. é interessante porque o Darren aceitava a herança de mutilações e aceitava a transmissão de caracteres adquiridos que ocorresse em um dos progenitores, então, por exemplo, no livro sobre a variação dos animais e plantas sobre domesticação, ele vai dar o exemplo de uma vaca que, por uma doença, perdeu uma parte do chifre e que aí os bezerrinhos nasceram faltando o chifre. Ele vai dar também o exemplo de herança de cicatriz e de outras coisas, mas o Lamarck não fazia isso. Aí, também é importante colocar que essa ideia da herança de caracteres adquiridos não era uma ideia original do Lamarck, ela existia desde a época encontrada nos tratados dos corpos hipocráticos, como ar, águas e lugares, por exemplo, e era uma ideia que era aceita na época por muitos, continuou a ser aceita depois do Lamarck, da época do Lamarck pelo Darwin, então, isso não é uma ideia original do Lamarck, e tanto é que ele nem dedica espaço para defender a gente sabe que a teoria do Lamarck teve um impacto muito baixo na época e uma aceitação mínima, e numa de suas obras o Lamarck escreveu isso aqui, eu sei muito bem que poucos se interessarão por aquilo que estou propondo, e dentre aqueles que lerem este ensaio, a maior parte pretenderá encontrar nele apenas sistemas, opiniões vagas, de nenhuma forma fundamentadas no conhecimento exato, eles dirão isso, mas eles não escreverão isso. De fato, a teoria do Lamarck foi deixada no silêncio, ela não foi discutida no âmbito acadêmico. Aí a gente vê que alguns estudiosos que viveram na época do Lamarck, alguns historiadores da ciência, eles consideram algumas propostas assim como estando no mesmo patamar da proposta de Lamarck. Então, por exemplo, a proposta do Biffon, do Demaillet, do Rubinet, do Rubinet, eu vou já descartar porque era um tratado de metafísica. Do Demaillet era uma obra de ficção e do Biffon era uma obra de história natural, mas a gente vai ver a diferença. Então, a obra do Demaillet era um diálogo fictício entre um filósofo indiano e um missionário francês. E, um quinto dessa obra aparece a discussão sobre a origem do homem e de outros animais. E, o Demaillet comenta que a terra foi coberta pela água, vieram sementes do espaço e essas sementes, à medida que o mar foi mudando de lugar e as águas foram baixando em algumas partes do planeta, algumas originaram, então, espécies marinhas de animais e de plantas. Então, ele admitia a pré-existência dos germes, uma coisa que o Lamarck negava veementemente, entre outras coisas. Então, o Demaillet defendia uma transformação abrupta. Então, ele fala, por exemplo, das sereias e dos tritões e que os animais, um peixe assim só semelhante com as cores, assim que tem as cores semelhantes a um pássaro, ele saía um pouco assim da água e já se transformava num pássaro. Então, é uma obra de ficção, né? E a gente não pode comparar obras de natureza diferente, né? A gente pode comparar duas obras de ficção, duas obras científicas, mas não dá para comparar uma obra de ficção com uma obra científica, né? Acho que é uma questão metodológica. Já a questão do Biffon, ele partiu de um estudo de história natural, ao contrário do Demaillet, né? Mas ele não tem uma proposta assim, consistente como a teoria, como o do Lamarck. E ele não tem um posicionamento definido em relação às espécies. Em algumas partes da obra dele, ele defende que as espécies são fixas, outras partes ele defende uma variação, mas no sentido de uma degeneração. Então, essa degeneração, ela seria ocasionada pelo clima, pela alimentação e pelos males da escravidão. aí, então, ele vai dizer, por exemplo, que o asmo era um cavalo degenerado. Bom, a teoria da progressão dos animais de Lamarck, eu estou usando aqui o termo que ele utilizou, ela partiu de estudos sobre esses chamados animais inferiores. e Lamarck fez estudos geológicos e paleontológicos. Ele estudou os fósseis da Bacia de Paris e, enfim, fez viagens e tudo mais. A mudança de regime político forçou Lamarck a mudar o objeto de estudo. Aí, a gente poderia pensar de um ponto de vista de uma história contrafactual, se a Revolução Francesa não tivesse feito com que muitos estudiosos mudassem seu objeto de estudo, não apenas o Lamarck, mas no caso do Lamarck, que a gente está aqui analisando. Será que ele teria chegado à ideia, passado a acreditar que as espécies se modificavam ao longo do tempo? A gente pode não aceitar boa parte da teoria do Lamarck atualmente ou boa parte, como não aceitamos boa parte da teoria do Darwin ou do Lavoisier, mas a gente pode dizer que ele propôs uma teoria coerente, procurando explicar desde a origem da vida até o surgimento do homem. mesmo que essa teoria tivesse lacunas metodológicas, partes que ele poderia ter fundamentado melhor considerando a visão de ciência que ele defendia e que era aceita na época. A gente não pode considerar semelhantes propostas do de Maier, por exemplo, a proposta do Lamarck, porque são propostas totalmente diferentes. O de Maier não partiu de um estudo de história natural, como o Lamarck, enfim, e era uma obra de ficção. E isso foi usado pelo que vi, pelos discípulos dele, e muitas vezes por historiadores da ciência, para desmerecer a proposta do Lamarck, mas principalmente na época, comparar o que ele estava fazendo com obras desse tipo. Não que essas obras de ficção não sejam importantes e tudo mais, mas no caso, foi para desacreditar mesmo. Biffon, então, as ideias dele fazem parte de um estudo de história natural, mas ele não tem uma posição definida sobre a origem das espécies, e quando ela aparece é no sentido de uma degeneração, que é diferente das ideias de Lamarck. Então, a gente pode dizer que considerando as propostas que existiam na época, a gente podia falar também do avô do Darwin, mas não vou colocar aqui agora, mas se alguém quiser saber, ele não tem nada que se aproxime da proposta do Lamarck de um estudo como ele fez. E a gente pode até pensar numa teoria do Darwin a partir de uma proposta como a do Lamarck, mas não dessas outras. E, primeiro, Darwin se referia ao Lamarck comparando, inclusive, com as ideias do avô dele, o Erasmus, dizendo que a teoria do Darwin era absurda, miserável, ele usava esses adjetivos, mas depois, no esboço histórico da sexta audição da origem das espécies, o Darwin escreveu o seguinte, Lamarck foi o primeiro a prestar o eminente serviço de chamar atenção para a probabilidade de que todas as mudanças, tanto no mundo inorgânico como no orgânico, são resultado de leis e não de uma intervenção miraculosa. então, aqui está a estátua do Lamarck, uma parte dela, que fica na saída do Museu de História Natural, e eu agradeço ao FAPESP que possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa, muito obrigada. Então, agradeço a atenção de todos e obrigada, eu vou sair daqui agora. Muito obrigado, professora Lilian, nós temos uma pergunta que não é exatamente para a professora Lilian, mas é do Flávio Barbosa, que faz doutorado em ensino de ciências na Federal do Paraná, ele pergunta se poderia enviar os seus slides e elogia que a palestra está sendo muito incrível, eu posso responder diretamente para o Flávio, porque vai depender de fazer a edição, o IA vai colocar exatamente a palestra com todos os slides mostrados daqui mais ou menos uma semana, então é só as pessoas procurarem pelo site do IA e nós também vamos colocar no site do Centro de História das Ciências, como todas as outras palestras que nós temos e aí então vai ficar disponibilizado. agradeço então essas colocações né e então acho que não há necessidade de eu mandar os slides para ele né professor? não não há todos vão receber e vai ficar público a sua palestra ah então tá bom não sei se temos mais alguma pergunta como eu disse as perguntas tem que ser feitas pelo www e a responde arroba usb.br surgiu uma nova pergunta esta é para você Lilian porque a fortuna crítica sobretudo na tradição inglesa darwinista e pós-darwinista focou sua interpretação de Lamarck na lei da transmissão dos caracteres adquiridos uso e desuso é uma pergunta do Bruno Hatz que é pós-doutorando na filosofia da USP certo olha isso é diz respeito muito a forma com que as ideias são transmitidas a difusão das ideias né como chegam para nós então o que a gente tem é que na época do Lamarck conforme eu coloquei a teoria dele não foi discutida no âmbito acadêmico né propriamente havia claro os colegas dele como o Santiller e o Forjar Sanfonte que eram simpáticos a essa essa ideia de uma de uma transmutação das espécies aí quando ocorreu alguns exploradores da ciência colocam que quando ocorreu a proposta do Darwin o Lamarck foi revivido e eles mencionam que o Lamarck foi revivido pelos chamados neolamarquistas eu acho bem complicado a questão de rótulos mas os neolamarquistas esse rótulo é aplicado para uma série de propostas muito diferentes e elas têm em comum uma coisa a herança de caracteres adquiridos e e muitos dentro desses chamados neolamarquistas eles foram norte-americanos né e eram paleontólogos como por exemplo o Colpe o Iate e eles quando eles analisavam o o registro fóssil eles consideravam que a situação que o registro fóssil se encontrava ela não ela não era justificada pela seleção natural e aí eles se serviram da herança de caracteres adquiridos para explicar isso e na verdade eles tinham ideias diferentes do Lamarck mas o ponto comum eram esse pressuposto da herança de caracteres adquiridos e e isso provavelmente foi foi passando né e e essa ideia claro que deve haver outros fatores para isso mas eu acho que que uma das razões para isso foi foi essa certo temos aqui um comentário da professora Gerda Marissa Jensen do laboratório de história da biologia ensino da USP que ela agradece a sua palestra e a cumprimenta e temos também uma pergunta da nossa colega do centro de história da ciência a professora Maria Alice de Zinci Prestes do Instituto de Biologia de Biosciências da USP ela pergunta por que Lamarck é tão mal interpretado é complicado isso agradeço as colocações da professora Gerda e também agradeço a pergunta da professora Maria Alice eu acho que isso tem muito a ver de como as ideias são passadas como que a gente como por exemplo que a gente agora mais mais recentemente em termos históricos existem estudos sobre Lamarck muitas pessoas já têm uma outra ideia mas como por exemplo quando eu fiz a minha graduação Lamarck era ridicularizado assim como sendo uma pessoa excêntrica e para ele a teoria dele era reduzida a herança de caracteres adquiridos pelo uso e desuso então eu acho que tudo isso tem muito a ver com a difusão das ideias se a gente for também nos livros didáticos a gente vai ver que por exemplo quando a gente vai tratar de geração espontânea das controvérsias entre Poucher e Pasteur por exemplo no século XIX existe uma série de interpretações equivocadas não são fornecidos aspectos que permitam ter uma ideia de como era a situação na época o que estava em discussão etc e eu acho que e acho que tem também às vezes eu fico pensando isso que acontece nos livros didáticos que vem melhorando muito nos últimos tempos quando eles usam essa parte histórica na parte para tratar dos conteúdos científicos eu acho que isso tem a ver com uma forma de se escrever sobre a história da ciência que era aquela visão dos gênios que faziam tudo certo dos vencedores e daqueles que faziam tudo errado talvez isso daí é uma hipótese talvez isso reflita ainda esse tipo de história da ciência que que durou durante um tempo né essa essa forma essa historiografia vamos dizer assim aí eu com certeza para a professora Marilis deve haver muitas outras explicações tá mas talvez essas sejam algumas professora Líria aqui o Gildo eu posso fazer uma pequena sugestão nesse caso também acho que Lamarck ficou com essa pecha de antiquado errado enfim tudo isso que você já mencionou porque a ciência infelizmente às vezes se torna dogmática e o Darwinismo se tornou um dogma na sua versão inicial depois em outras versões modificadas continua sendo dogma prevalecente na biologia e toda vez que a ciência se torna assim muito dogmática ela fica estagnada e aí é preciso o recurso da história da ciência para nós podemos continuar avançar me parece que isso é uma das principais funções da história da ciência sim professor concordo plenamente o que eu penso que é bem assim curioso não sei se eu deveria usar esse termo é que há partes da teoria do Darwin como herança de caracteres adquiridos pelo uso e desuso em que ele é até mais radical que o Lamarck e essas partes em geral não são lembradas é verdade então é certo bem nós temos ainda mais algumas perguntas a Fernanda Arcanjo que é doutoranda na faculdade de filosofia e ciências e letras de Ribeirão Preto da USP pergunta o que você pensa a respeito da relação que se faz entre a recente área da epigenética e as ideias de Lamarck nesse sentido do foco na herança de caracteres adquiridos olha agradeço a pergunta da Fernanda Arcanjo eu penso que é uma a gente fazer essa relação é muito complicado e eu vou explicar porque primeiro são contextos totalmente diferentes a gente pode pensar que essa questão da epigenética ela apareceu esse nome foi dado mais ou menos na década de 1990 né para explicar alguns casos que aconteciam em nível molecular em que agora eu vou usar uns termos atuais em que aconteceu uma modificação do fenótipo e essa modificação ela era transmitida para a geração seguinte mas não acontecia uma alteração na sequência do DNA então vamos dar um exemplo aqui por exemplo tinha um crustáceo de água doce que é Daphne e ele tem um tipo de um capacete e na presença de predadores ocorriam alterações nesse capacete e essas alterações elas eram transmitidas para a geração seguinte existe casos de vegetais também tem um vegetal que agora não me recordo o nome que na presença de essas alterações na Daphne elas estavam relacionadas à presença de predadores de um predador e no vegetal a mesma coisa que aparecia só que o vegetal ele sofria modificações na presença de um tipo de lagarta né que era um predador apareciam espinhos e esses espinhos eles eram transmitidos para a geração seguinte mesmo que a lagarta não estivesse mais ali então são contextos diferentes né a gente tem entre o Lamarck que a gente está no século 19 né duas primeiras décadas estamos aqui já no século 20 21 né quando uma série de conhecimentos da genética de tudo foram sendo construídos e existe um outro ponto que eu penso que é o seguinte que eu acho importante a gente levar em conta que o tipo de herança de caracteres adquiridos que o Lamarck defendia ou mesmo Darwin era herança de caracteres adquiridos pelo uso e desuso e não tinha nada a ver com com predador ou outras coisas independentemente dos mecanismos que eles explicassem porque o Lamarck não explica qual seria o mecanismo mas o Darwin explica né ele procura explicar pela hipótese da pandemias então acho que são situações diferentes contextos diferentes historicamente e que é complicado a gente querer fazer esse tipo de relação é isso o William da ECA fez a mesma pergunta se há algum paralelo entre as ideias de Lamarck e os conceitos de epigênese então acredito que isso já acabou de ser respondido e temos ainda um comentário do nosso também colega do Centro História e Ciência professor Francisco Assis Queiroz que ele pergunta como você vê certa retomada ou retorno de Lamarck em décadas recentes como a feita pela bióloga israelense Eva Diablonka da Universidade de Tel Aviv e como vê Lamarck nos livros didáticos em contraposição com o Darwin Lamarck também não é injustiçado no ensino tá obrigada professor Francisco pela sua pergunta justamente a Jablonka e e a e outra pessoa que é sobre o nome Alain elas fazem essa relação são elas que estão querendo fazer essa relação entre a epigenética e Lamarck então eu acho que na minha opinião é complicada essa relação nas devidas proporções porque pelas razões que eu que eu expus a outra questão quais eram as outras duas professor desculpa estou aqui meio perdido ele pergunta se você vê como você vê Lamarck nos livros didáticos comparando com Darwin para perguntar se ele não está sendo injustiçado no ensino tá então o que a gente via principalmente antes nos livros didáticos era que quando se tratava de evolução quando tinha uma parte histórica né aparecia Lamarck aparecia Lamarck só com aspectos da teoria dele que não são mais aceitos depois o Darwin só com aspectos da teoria que nós aceitamos atualmente e relacionando com conhecimentos muito posterior da genética etc e tal com a chamada síntese moderna ou teoria sintética da evolução e isso era injusto né porque a gente sabe que tanto Darwin como Lamarck aceitavam algumas tinham algumas pontos comuns alguns pontos comuns nas propósitas deles né e e aí além do que uma visão distorcida né porque a gente precisa deve tentar considerar as ideias dentro do contexto delas né mesmo que elas não sejam aceitas atualmente era um outro contexto né e aí eu acho que eu considero injusto mas injusto com os dois injusto no sentido de passar uma visão equivocada da própria história da ciência né o que a gente vê atualmente é que algumas coisas estão estão melhorando em relação a esses livros didáticos então acho que está havendo mesmo assim ainda há problemas mas esses problemas eles são assim em relação ao que se havia há uma década atrás ou mais eles estão procurando apresentar uma visão mais mais justa né agora é eu penso que Lamarck foi injustiçado muito durante muito tempo só pelo fato de não mostrarem né de não apresentar as ideias dele né então há aspectos da teoria dele que não existe que que são aceitos atualmente a parte do uniformitarismo do gradualismo que o Darwin também né defendia essa visão uniformitarista da natureza enfim e eu acho e aspectos que não que fazem parte de um outro contexto então acho que a gente que é injusto sim e que a gente espera que melhore e a gente tenta trabalhar para isso um monte de gente né professora lá o grupo da professora Maria Alice tem outros lugares da professora Sibeli em outros assuntos não de na parte da biologia mas da física e outros né e outros lugares aqui também outros estados que as pessoas se preocupam com com essa parte né acho que era isso professor tem mais alguma parte da pergunta que eu não acho que você respondeu completamente e só talvez assim para um pequeno uma pequena opinião da minha parte não é só a história da ciência que tem possibilitado essa revisão de aspectos passados mas eu diria que hoje em dia há alguns cientistas que acreditam que a própria ciência ficou prejudicada pela falta desse conhecimento da história da ciência então a própria ciência se beneficiaria da história da ciência enfim eu acho que isso é um alento para todos nós que trabalhamos com a história da ciência não acha? concordo professor a gente poderia entender melhor a ciência atual né se a gente conhecesse mais sobre a história da ciência muito bem então eu só posso agradecer a professora Lília a todos que nos seguiram e prometer como foi falado que este integral dessa apresentação estará disponibilizada através do YouTube em mais ou menos uma semana muito obrigado e até uma próxima eu que agradeço professor pela oportunidade e aí e aí e aí